Parabéns. Eu sou campeão de submissão, luta livre, e é o quarto evento do MECA que eu estou lutando. Sendo que na minha terceira luta, com o Urutum, com a teta do Ulisses da Shootbox, fui campeão. E vocês não percam. Eu lutei o MECA 6, fui convidado para lutar o MECA. Cheguei com o Reginaldo Gota, João Elso. Queria agradecer a oportunidade de poder ir lá para lutar o MECA, para lutar lá fora. Tenho certeza que vou fazer uma boa luta lá em Curitiba. Agradecer ao Rudimar por ter me convidado de novo para esse evento. Tenho certeza que vou fazer uma boa luta. Público grande, atletas de nível competindo. Está devendo o outro. Principal. São vermelho, enfrentando o Guilherme Lima. Opa, Daniel Acácio já botou para baixo. Já caiu com a guarda passada. Ele não tomou conhecimento não, deu um jebe, derrubou. Vai ser muito movimentado. Os dois procurando aí, definir o combate no início. Tomar cuidado com as pedaladas agora, o Guilherme Lima. O que eu falo, olha, o Daniel tem uma expressão realmente muito fria. Impressionante a movimentação dos dois. O problema é o gás acabar, né? Porque são 10 minutos, depois mais 10, 5, 5, né? Claro que está todo mundo querendo mostrar e essa explosão é normal no início. Bloqueando bem a entrada aí, o Daniel. Guilherme Lima, pouco afoito. Fica imprensado ali no córner, o Daniel Acácio tentando sair dali, tentando cinturar, na verdade, o Guilherme Lima. E agora girou ele bem para o centro. Tem um joelho rápido também o Daniel, hein? Como é que ele bloqueou bem a entrada, dominando a cabeça do Guilherme Lima, o Daniel. Na hora que ele entrou, ele pôs a mão na cabeça, abaixou a cabeça do Guilherme, não permitindo que ele encontrasse o alvo. Impressionante como está com o joelho afiado o Daniel Acácio. Já aplicou duas joelhadas em cima do seu adversário. Está foito e nervoso também está o árbitro, hein? O juiz principal aí. Ele se movimenta, gesticula. Tem certas horas que o juiz quer se mostrar mais até do que os lutadores, né, Borracha? Ele está aí bastante, gesticulando muito. Vai para as pernas de novo o Guilherme Lima, o Daniel Acácio evita a queda. Olha aí, esse domínio da nuca é perigosíssimo, porque ele tem o joelho muito rápido. Conseguiu uma pisada, tentou outra, não conseguiu. É, agora os golpes estão entrando, ó. Não está conseguindo se defender, não. O Guilherme Lima pode acabar a qualquer momento. Vai acabar a luta, acaba a luta. Vitória do Daniel Acácio. Olha que sequência excepcional de golpes, hein? Ele é um trator, ele... Sempre muito frio, sempre muito... Atento, né, concentrado. Golpes que ele tentou, com exceção de um ali, todos os outros golpes ele conseguiu fazer com que entrasse no rosto do Guilherme Lima. Impressionante. Pelo menos uns oito golpes aí o Guilherme Lima levou no chão. Com a cabeça prensada no chão, só levando os golpes. O Daniel tem muita agilidade. Ele foi e voltou, ainda conseguiu sair. Mesmo com o pé preso. Eu via duas ambulâncias lá fora, para caso os atletas tivessem algum problema, fossem prontamente atendidos. Vimos aí que o Guilherme Lima sofreu golpes duríssimos, mas... Rapidamente, os médicos já estavam ali, do lado do ringue, havia uma área reservada para eles atenderem prontamente aí os jogadores. E pronto atendimento é importantíssimo nessas horas. E foi o que aconteceu com o Guilherme Lima. 50 segundos. Daniel Acácio! É, Daniel Acácio, então, ficando com a vitória. Essa terceira luta que nós acompanhamos. Agora os dois cumprimentam ali. Claro que a rivalidade é só dentro do ringue, né? Acabou a luta, acabou tudo. Recebendo o troféu, Daniel Acácio. Enquanto você está revendo por outro ângulo aí, como o juiz na hora paralisou. Deu por encerrada a luta. Porque já não se defendia mais, né? É um lutador que vem se firmando no Meca, a sua quarta vitória. Agora, duro Guilherme Lima, né? Ofereceu uma boa luta. E o que você achou do teu oponente? Eu queria que você falasse um pouco dessa luta pra gente. Joinha, primeiramente, eu quero pedir desculpa a todos que estão aqui no ginásio. Isso foi um momento de empolgação, entendeu? Infelizmente, isso acontece com todos os lutadores. Quem está aqui no ringue sabe o que é. Entendeu? Pra vir batalhando muito, muito tempo. Na verdade, o Guilherme é um atleta duríssimo. Entendeu? A gente tem que treinar, treinar. E só Deus sabe o que nós passamos na academia. Então, eu pedi desculpa a todos e compreendesse. E lutar vale tudo? É mais difícil do que trabalhar na farmácia? É muito mais difícil. Pra estar aqui, tem que gostar. Entendeu? Tem que treinar dia, tarde, noite. Enquanto na farmácia, só vem gostar na barriga do balcão. Se eu marcar, eu fico gordo. Barrigo gordo, hein?